Fala aí rapaziada! E aí, como é que foi de passada de ano, de virada de ano, de descolagem de ano? Como é que foi a virada de 2022 para 2023? Bom, para quem não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez nesse meu canal simpático. Meu nome é André, eu vou aqui no litoral do Rio de Janeiro mostrando um pouquinho do meu dia a dia para vocês. Hoje eu estou aqui novamente no recanto de Itaipuassu e vou tentar dar aquele pulinho lá nas pedras. Geralmente, eu não tenho conseguido ir. Vamos ver se hoje eu consigo atravessar o canal ali e acessar lá onde a galera gosta de vir tomar banho aqui. Vamos nessa aventura aí comigo. Antes de nós continuarmos, o canal está com a meta de atingir 10 mil inscritos. Se você puder dar uma força aí, se inscreve aí, ative o sininho para você receber notificações de vídeos novos meus e deixa aquele like aí. Like é o combustível do canal. Interajam comigo, que eu sou um cara bom de conversa. Agora, já fiz vídeo indo ali pelo outro lado do canal, agora eu estou vindo lá de cá. A gente vai até o final ali e tem uma passarela. Vou virar a câmera aqui e mostrar para vocês. Pedra do Elefante. Terça-feira, né? Hoje é dia 3 de janeiro de 2023. E a galera na praia, a galera não arreda a pé. Vamos dar esse rolêzinho lá. Fica aí. Ali na frente ali, tem uma passarela ali que eu vou cruzar lá. Aqui nessa região aqui, é uma região que também tem muitos bares, restaurantes. Logo lá atrás, lá na ponte, lá, onde você atravessa para ir aqui para o outro lado de carro. Se você for reto, o último barzinho à direita é um barzinho que se chama, um restaurante, né? Chama-se Sky & Sands. Muito legal lá. Ele pertence ao Marquinhos, né? Se eu não me engano, não sei. Eu acho que é isso. Ele é entre dois donos, Marquinhos e Uber. Uber é alemão. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo lá. Com os dois. Com Marquinhos e com Uber. Lá no... No que eu acho dele lá. Muito legal lá. Tem um deck na areia. Tem um lugarzinho, uns sofazinhos para vocês sentarem. Muito top. Vamos nessa. Olha isso. Vocês viram ali, atravessaram a passarelazinha ali. Você pode parar o carro ali do outro lado também. Aqui tem menos vaga. Ali você consegue mais vagas. E aqui tem uma coisa interessante também, tá vendo? Estão reprantando os manguezais aqui, ó. Tá vendo? Ali é um condomínio. O condomínio entra aí para... Debaixo dessas árvores aí. Muito maneiro. Vamos lá até o final, ó. Provavelmente vai estar cheio, né? Janeiro, férias. Ainda mais nessa semana, que é de ano novo. E tem muita gente aqui no... Em Itaipuassu ainda. Olha que bonito. Essa pedra do elefante é muito linda, né? Essa montanha. Tem que fazer a trilha. Melhorar meu condicionamento físico para ir lá em cima. Com esse condicionamento físico que eu estou agora, sem condições. Olha lá. Tá cheio lá, cara. Aí, galera. Como é que está isso aqui? Lotado, ó. Chuveirinho bombando ali. Tem até piscininha ali, ó. Tá vendo? O Sky Incendio é para lá. Se eu não me engano, deve ser o penúltimo barzinho daqui para ali. Muito maneirinho ali, ó. Muito petisco de qualidade. Cerveja gelada. Olha aí como é que fica. As criançadas vêm para cá. Isso aqui é a saída do canal, né? Essa água está escura porque é uma água de lagoa, né? É água de lagoa. E água de lagoa. É assim mesmo, né? Para quem conhece, a água de lagoa geralmente é escura, né? Estirando a lagoa de Araruama que é transparente, né? Vídeo praia seca. Olha como é que está a praia, ó. Vamos ver se a gente consegue ir lá embaixo. Lá naquelas pedras lá. Olha aí. Por que que eu falo que aqui você não tem como vir em dia de final de semana? Hoje é uma quarta-feira... Terça-feira, desculpa. Olha como é que está. Está certo que é semana do ano novo. Tem muita gente aqui com casa alugada ainda. Mas lotado, ó. Completamente lotado. E pra cá também, né? Mas pra cá já é mais calmo. Porque as crianças... Eles têm medo de levar as crianças aqui. O lugar das crianças é aqui mesmo, né? No recanto. Aqui que é o seu atravesso ali embaixo. Ali pela água ali. Aqui que é o seu atravesso ali. eu tava lá do outro lado agora olha como é que tá cheio lá de cá e aqui tem essa outra praia vizinho aqui ó porém também quando mata bravo bandeira vermelha perigosa tá vendo mas é maneiro né só não aconselho vim aqui em épocas festivas e nem aos finais de semana melhores dias segunda-feira de feiras normais terça-feiras normais quartas-feiras normais de sol de resto não aconselho muito cheio ó e aqui é aqui é pique barrinha lá em saquarema final de semana é extremamente lotado e se a maré estiver baixa do mar a água fica escura provavelmente aqui também deve acontecer a mesma coisa mas se você ficar aqui em itaipu a sul recomendo pegar um uber ou uma 99 e atravessar para a praia seguinte tá com a tiara ou até mesmo em taipu taipu zero anda top aí ó tá cheio mas continua chegando chegando gente né ao mesmo tempo que as pessoas chegam outras vão embora mas parece que depois do almoço isso aqui vai vai ficar mais cheio certeza deus o visual o visual que é espetacular cara não tem vergonha de de puxar câmera e filmar em público não mas eu tenho respeito né e quando tá muito cheio assim às vezes eu fico um pouco limitado de ficar filmando a paisagem até por questões de respeito com as outras pessoas que às vezes não querem aparecer isso aí é uma coisa um pouco impedir assim é questão de consciência minha eu tenho isso consciência então né show de bola não assim cheio mas quando aqui tá vazio qualquer dia que tiver vazio eu vim aqui vou trazer um colher aqui só tomando uma cervejinha aqui sentado na cadeirinha tomar uma cachaça é bom e olha aí como é que fica o lado de cá lá lotadão até lá embaixo ó ó cheio ali ó ó cheio até lá embaixo o estacionamento aqui ó vocês podem ver que realmente é uma praia muito requisitada né não só pelaquele canto lá que onde você consegue levar as crianças mas foi ela pela beleza ó você vai ficar no que eu acho que desse aí não esqueça o sky and sands o melhor que ótica aqui da da hora que procura o marquinho lá o uber aí muito top cara muito maneiro muito bom aqui aqui ó enfim eu recomendo que vocês vêm aqui conhecer o recanto mas acrescento essas informações e se vocês quiserem conhecer legal não venham nem fim de semana nem semana festiva e nem datas assim pós feriado tipo o ano novo fica extremamente cheio tinha esquecido disso mas vale a pena e como eu falei anteriormente provavelmente eu deva fazer mais vídeos daqui principalmente e utilizando né mas desse jeito aí não assim cheio desse jeito no caso sendo hoje uma terça-feira eu preferiria atravessar a serra e para itaipu ou itacoatiara são as praias vizinhas aqui tipo 10 minutos de carro extremamente perto é só subir e descer a serra e descer a serra praticamente galera vou finalizar esse vídeo por aqui não vai ficar um vídeo grande vai ficar um vídeo relativamente curto mas recheado de informação sem muita enrolação valeu primeirão da temporada 3 aí episódio 001 tamo junto até os próximos foi e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?